O poder da gentileza. Com esse tema, o Tribunal de Contas dos Municípios realizou uma palestra como parte das comemorações do mês do servidor público. Luiz Tiago, senhor gentileza, é mestre em educação no trabalho e especialista em gentileza corporativa. É palestrante internacional, escritor e líder global da Rede Mundial da Gentileza. O evento foi organizado pela Superintendência de Administração Geral com iniciativa e supervisão da Gerência de Recursos Humanos do TCM. Participaram conselheiros e servidores. O TCM tem promovido palestras e cursos para qualificar os profissionais e melhorar o ambiente de trabalho. De acordo com o Luiz Tiago, a gentileza tem transformado a vida das pessoas no mundo. A gentileza transforma o mundo quando ela começa a transformar dentro de mim. Ou seja, quando eu digo sim à gentileza, a transformação começa a acontecer dentro de mim, dentro de cada um de nós. E quando ela acontece dentro da gente, começa a reverberar, ela extrapola e começa a transformar ao nosso redor, consequentemente o mundo. ¶¶